Você é o único responsável pelo seu fracasso em vendas. É isso que esse pequeno livro afirma dezenas de vezes, o poder da autorresponsabilidade. Opa, aqui Bruno Rabestilag, especialista em vendas e comunicação, e hoje eu vou te falar sobre um ingrediente fundamental para o sucesso, a autoconfiança. Você já se perguntou o que faz a diferença entre um vendedor que fecha negócios e outro que não consegue? É a crença em si mesmo, em sua capacidade de alcançar seus objetivos. A autoconfiança é a base para qualquer venda. É acreditar que você é capaz de colocar uma meta e realmente realizá-la. É a força que te impulsiona a ir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Muitos vendedores se perdem em dúvidas. Será que eu consigo atingir essa meta? Será que eu vou conseguir superar esse desafio? A verdade é que, independente da resposta, você estará correto. Se você acredita que é possível, você terá mais chances de realizar. Mas se você acredita que não é possível, você estará automaticamente se limitando. Imagine um atleta que entra em uma competição sem acreditar na sua própria capacidade. Ele se coloca em desvantagem desde o início. É a mesma coisa nas vendas. É a mesma coisa nas vendas. Quando você se coloca como um vencedor, você entrega um produto genuíno, qualidade, você naturalmente se torna mais persuasivo, mais convincente e mais capaz de inspirar confiança no seu cliente. Para ter mais autoconfiança nas vendas, siga essas dicas. Defina metas claras e mensuráveis. Tenha objetivos específicos, realistas e desafiadores. Concentre-se em seus pontos fortes. Quais são as suas habilidades que te tornam um bom comunicador e vendedor? Celebre os seus sucessos. Cada conquista, por menor que seja, é uma vitória. Visualize o sucesso. Imagine-se alcançando os seus objetivos e sentindo a alegria da vitória. Lembre-se, a autoconfiança não surge do nada. É resultado de trabalho duro, dedicação e foco. Mas acredite, investir em si mesmo e na sua autoconfiança é o melhor investimento que você pode fazer para alcançar o sucesso nas vendas em qualquer área da sua vida. Gostou dessas dicas? Siga-me para ter acesso a mais conteúdo sobre vendas e comunicação. Até a próxima!